E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre as classificações desses sólidos, quanto o tipo de ligação química, tá legal? Então, nós temos aqui os sólidos metálicos, que são, obviamente, formados pela ligação metálica, né? Como que é a ligação metálica? A ligação metálica, ela obedece aquele modelo mar de elétrons. Então, nós temos vários átomos, ok, do metal. Esses átomos, eles estão agrupados, são esféricos, e estão agrupados como se fossem uma pilha de laranjas nessa estrutura. Só que nós consideramos esses átomos como se fossem esferas positivas. Por que esferas positivas? Porque os elétrons, eles estão livres e transitando pela estrutura de metal. Então, cada átomo está sendo representado por uma esfera positiva, por conta desses elétrons estarem livres. E aí, nós consideramos esse modelo como modelo mar de elétrons. E é o modelo, obviamente, se é o modelo, ele foi formulado em função de características que foram observadas, ok? Que características são essas? Então, o metal, ele apresenta brilho, maleabilidade, ductibilidade, ele conduz eletricidade. Então, se ele conduz eletricidade, isso está relacionado com o quê? A maneira como esses elétrons estão livres na estrutura. Se eu tenho um condutor, significa que esses elétrons estão tendo passagem por essa estrutura. Então, na realidade, esse modelo, ele é formulado em função de características que são observadas. O brilho também está relacionado com o processo de transição eletrônica. Então, o elétron, na realidade, ele absorve luz, e por conta de um fenômeno de transição, quando ele devolve essa radiação, nós vemos isso como um brilho. Tá legal? Outra característica dos metais, é essa questão que dificilmente a estrutura de metal, ela é abalada. Por que que isso acontece? Aqui a gente está, eu estou representando, na realidade, uma estrutura metálica. Então, nós temos aqui os átomos sendo representados por esferas positivas, ok? Os elétrons livres na estrutura. Se nós aplicarmos uma força nessa estrutura metálica, então aqui eu estou representando essa força como se fosse a pancada de um martelo, por exemplo. Então, eu apliquei uma força. Quando isso acontecer, esse sistema, ele vai se desestabilizar momentaneamente, ok? Então, eu vou promover uma baixa, digamos, uma certa instabilidade nesse sistema, e consequentemente um átomo pode mudar de lugar. Só que quando esse átomo, ele muda de lugar, como esse átomo está positivamente carregado, porque os elétrons estão livres na estrutura, automaticamente ele vai atrair um outro elétron, ele vai atrair um elétron que faz parte dessa estrutura, e aí, esse sistema começa a se ajustar rapidamente, e isso vai garantir com que esses cátions não sejam ejetados da estrutura. E com isso, o sistema vai se manter como original. Então, aplica uma força, um cátion se desloca, atrai elétrons, que vai atraindo outros cátions, e esse sistema começa a se ajustar novamente. E consequentemente, nós não observamos nenhuma transformação, nenhuma mudança perceptível por conta dessa questão, tá bom? Então, tudo é explicado, todas as características que nós observamos, elas são explicadas em função do modelo, desse modelo de ligações. E aí, nós temos também as questões das ligas, os metais formam ligas. Eu até falei no começo da aula, que eu ia deixar um link pra vocês, essa aula, ela fica salva no YouTube, tá bom? Então, se vocês clicarem depois na aula salva, eu vou deixar um link na descrição, com algumas aulas que podem ajudar também, algumas aulas que nós temos aqui no canal, que pode ajudar também a entender melhor esse assunto. E nós temos uma aula bem interessante, que a gente falou com bastante riqueza, a respeito dos metais, tá? Falamos dos tipos de liga, das questões das vacâncias, né? O que são vacâncias? São imperfeições que nós temos na estrutura do metal, tá legal? E aí, nós temos basicamente duas possibilidades de formação de ligas, que é o que nós chamamos de liga substitucional ou intersticial. A liga, basicamente, ela é o quê? Ela é uma solução sólida. Então, é a mistura, uma mistura homogênea de dois metais. Isso pode acontecer quando nós temos metais que apresentam raios muito próximos, e aí nós vamos ter a formação de uma liga substitucional. Então, imagina aquelas laranjas empilhadas, formando a estrutura do metal, né? Os átomos empilhados, formando essa estrutura do metal. Se eu retirar um átomo, eu consigo colocar um outro ali pra preencher aquele espaço, desde que ele tenha o mesmo tamanho, né? É lógico que o mesmo tamanho nunca vai ter, mas um tamanho muito semelhante, tá bom? E existem também as ligas intersticiais. Então, o que é uma liga intersticial? Quando eu alinho várias esferas, ficam espaços vazios entre elas. E aí, esses espaços vazios podem ser preenchidos com elementos que apresentam raio atômico bem pequenininho, o suficiente pra ser alocado nesses interstícios, que são espaços que se formam naturalmente na estrutura base do metal, tá bom? Se vocês quiserem saber mais sobre essas questões das ligas, como que as ligas são formadas, acessem o link da aula que eu vou deixar, que tem bastante informação interessante, tá? Eu não vou me ater tanto nesse assunto hoje, pra que a gente possa avançar um pouquinho em coisas que nós ainda não discutimos aqui no canal, tá bom? Então, o que eu mostrei pra vocês era a classificação dos sólidos quanto a ligação metálica. Existem sólidos formados por ligações covalentes. Aqui, só pra vocês terem uma noção, amanhã a gente vai falar melhor sobre esses sólidos das ligações covalentes, tá bom? O que é um sólido covalente? Ele é um sólido que apresenta ligações covalentes que vão se estender por toda a estrutura, tá legal? E um exemplo clássico disso é o diamante e a grafite. Qual que é a diferença entre esses dois materiais, tá? São materiais, são macromoléculas, então são materiais formados por um arranjo, uma combinação de átomos enorme, formando essas estruturas moleculares, tá legal? E a principal diferença é o tipo de ligação e a maneira como esses átomos estão arranjados. Vamos conferir propriedades diferentes. Tanto o grafite quanto o diamante são formados exclusivamente por átomos de carbono. Qual a diferença principal? O arranjo. No caso do diamante, o que nós temos? Nós temos carbonos com a hibridização SP3, ou seja, é um carbono que está fazendo apenas ligações sigma, ligações simples, ok? Então, esses carbonos, na realidade, eles apresentam aqui, a combinação desses átomos vai apresentar uma geometria tetraédrica e isso vai se estender por toda a estrutura do material, tá bom? O diamante praticamente é o material que nós temos hoje com maior dureza, tá? Já o grafite, o que nós temos? Nós temos os átomos de carbono com a hibridização SP2, ou seja, existe uma ligação pi. Existem ligações duplas na estrutura. E a ligação pi são aquelas ligações em que os orbitais estão em paralelos. Então, nós temos elétrons livres na estrutura, isso confere com que o grafite seja um bom condutor, por conta das ligações pis que vai permitir esses elétrons livres na estrutura. O diamante já não é um bom condutor de eletricidade, porque ele não apresenta elétrons livres na estrutura, tá legal? Outra característica, se nós observarmos, a estrutura do diamante, ela é uma estrutura em três dimensões, né? Nós temos os tetraedros aí, formando pela combinação de vários átomos de carbono. E nós temos aqui também, já no grafite, nós temos já uma estrutura plana formando folhas. Então, nós temos esses ciclos aqui com seis átomos de carbono, algumas ligações duplas, e essa estrutura vai crescendo formando essas folhas. Então, o grafite, na realidade, nós temos o empilhamento dessas folhas, formando a estrutura do grafite. É um material apolar, porque praticamente nós temos só carbono. Então, essas folhas, na realidade, elas são unidas por interações intermoleculares fracas, como as forças de London e de Van der Waals. Então, elas deslizam facilmente uma sobre a outra. E isso é o que vai fazer com que o grafite seja mole, né? Comparado ao diamante, que é um material extremamente resistente, tá? O diamante, pessoal, em hipótese alguma, a gente consegue dissolver, porque se nós observarmos, toda essa combinação dos átomos forma uma estrutura única, tá? Então, esses átomos de carbono vão se ligando por ligações sigma, ligações simples, formando uma única estrutura. Então, é impossível você dispersar isso num solvente, porque isso seria dissolver. É impossível você conseguir estar dispersando isso num solvente, tá? Então, ele é praticamente insolúvel. Então, o que é importante vocês observarem aqui? Hoje, o meu objetivo não é falar com detalhes dos sólidos covalentes. Mas esse exemplo do diamante e da grafite é um exemplo super interessante para vocês observarem o quê? Não é só a composição química que influencia nas propriedades do material. A maneira como esses átomos estão ligados, como eles se arranjam no espaço, conferem propriedades diferentes. Então, em termos de composição química, basicamente, nós temos carbono nos dois. E eles apresentam propriedades muito diferentes. E essas propriedades estão relacionadas com a estrutura molecular e com a maneira como esses átomos estão ligados. Tá legal? Então, sempre que nós falamos de um sólido covalente, é um sólido no qual essa estrutura, as ligações covalentes, elas vão se estender por toda a estrutura. Então, nós formamos aqui moléculas muito grandes. Mas existemstone classes que dinâmicas cada Luz já está Querido. Nós trabalhamos aqui. Seja�� em que vão всёmão. Vamos ver outros vídeos também.